O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte abre inscrições para diferentes cursos. E olha só, são todos de graça. A Bárbara Lauria está ao vivo e traz mais detalhes. Bárbara, boa tarde. Quais são esses cursos? E as inscrições vão até quando, Bárbara? Olá, Alex. Boa tarde para você também. Ligadinho, TJ Goiás, pois é, são 13 cursos disponíveis em mais de 260 vagas nas modalidades presenciais e também de ensino à distância. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esses cursos é o coordenador, o Santiago Lemos, que está aqui conosco. Santiago, boa tarde. São várias modalidades na área das artes, dança e também música. Boa tarde. Hoje o Ciranda da Arte, Centro de Estudo e Pesquisa da Secretaria Estadual de Educação, está oferecendo 13 cursos. Dentre eles, temos nas áreas artes visuais, música, dança e teatro. Entre esses cursos, nós temos um curso de edição de vídeo, um de palhaçaria, musicoterapia, outro de teatro. Então, há várias opções para todas essas áreas. Como público, nós temos os professores e outras pessoas que desenvolvem pesquisas nessas áreas. Então, está aberto aí para a comunidade e estaremos aguardando vocês para fazer essas inscrições. Santiago, e como que as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas no Ciranda da Arte e temos também outros cursos à distância. Então, buscando atender esses professores do interior, desenvolvemos esses cursos à distância. Esses cursos à distância podem ser feitos, as inscrições podem ser feitas através do nosso site, que é o www.cirandadart.com.br. Tiago, são todos os cursos gratuitos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a qualificação. A Ciranda da Arte já existe há mais de 10 anos, já formou vários profissionais. Sim, hoje o Ciranda da Arte possui 15 anos de existência. Então, nesses 15 anos, nós sempre estamos buscando a formação de professores, além disso, de apresentações artísticas nos colégios. Então, o Ciranda da Arte hoje atua também diretamente do colégio, não só com a formação de professores, mas também com a apresentação artística dos alunos também. Às vezes, o aluno não tem a oportunidade de ir a uma apresentação de dança, uma apresentação de música e, nisso, lá no Ciranda da Arte, ele oportuniza isso. Sertão, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde. E estarei aguardando vocês para o desenvolvimento das inscrições. Pois é, Alex, as inscrições podem ser feitas, então, até o dia 11 de março e as aulas também começam na mesma semana no Ciranda da Arte, que fica aqui no setor Leste Universitário. Alex.